Opa, tudo bem? Vamos continuar a nossa série aqui sobre Firebase, a construção do nosso aplicação de microblog e agora a gente vai se inscrever, vai fazer a aplicação se inscrever para receber notificações em tempo real da lista de usuários e da lista de mensagens. Legal? Então, se entrar usuário novo, se entrar mensagem nova, você vai ver, você vai descobrir. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Documentação, começar com a documentação aqui. Blá, 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 cloud firestore, consultar dados, receber atualizações em tempo real. Olha aí que legal. DB Collections, blá, 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 documento ou um snapshot. Ou DB Collections ou um snapshot. Eu acho que isso resolve. Ok. Vamos mexer na de mensagens primeiro, que está mais simples. É mais fácil de a gente... Vamos lá. Vou pegar todo esse bloco aqui. Vamos lá. Aliás, aqui o usuário é mais simples, né? Mas vamos lá de mensagens. É mais simples de testar. Bom, um snapshot, acho que é isso. Uma função que retorna um objeto query. E aí vamos fazer o window.query igual a query. Window.q igual a q. Para a gente poder brincar. q.docs tem os documentos todos. Olha aí que legal. Aí eu vou enviar uma mensagem nova. E q.docs tem os documentos todos. Legal, 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 legal. Então aqui a gente vai fazer... Olha só. Pode ser exatamente igual a assinatura aqui embaixo. Isso vai facilitar a nossa vida. Vou clicar no usuário aqui. Apareceram as mensagens. Vou escrever uma nova mensagem. Mandar enviar. Mandar enviar. Vou abrir o Firefox. Vou recarregar do lado de cá. Vou clicar no usuário aqui. Aliás, vamos no outro aqui. Só para não ter que mexer na janela. Muito bom. Muito bom. Olha lá. Atualização em tempo real com zero trabalho. Está vendo aqui? Muito, muito fácil de fazer. Qual que é o problema aqui? Olha só. Eu me subscrevi aqui para receber as mensagens desse cara. Aí eu vou clicar no outro cara ali. Está vendo? E... Desentrou a mensagem ali. Está vendo? Não era isso que eu queria. Então, eu preciso, na hora que eu troco de usuário aqui, me desinscrever. Preciso sair da listagem daquele cara. Como é que eu faço isso? Na verdade, eu não devia chamar subs. Devia chamar ansubs. Então, esse onSnapshot aqui, ele recebe um parâmetro, que é o callback, né? Funciona como se fosse uma promessa. E ele vai executar esse retorno quando tiver o snapshot. E ele retorna uma subscrição. Na verdade, ele retorna uma função de unsubscribe. Então, na hora que eu executo essa função, eu estou me desinscrevendo. Então, veja só. Vou recarregar aqui. Vou nesse usuário, que ele tem essas mensagens aqui todas, com essa série de testes. Aí, vou lá no primeiro, que tem quatro mensagens. E para esse primeiro aqui, o das quatro mensagens, eu vou escrever aqui uma outra mensagem. Funcionou, está vendo? Agora, vou lá naquele outro usuário. Muito bom. Vou escrever outra mensagem aqui. E veja, eu não estou mais inscrito no board desse cara. Se eu vier aqui e clicar nele, a mensagem está lá. E aí, me inscrevi de novo no board. A mensagem que eu enviar aqui vai para lá. Beleza? Está aí. Nosso microblog agora tem atualizações em tempo real. Legal? Puxa, vamos fazer a mensagem mais nova aparecer primeiro e não por último, né? Que coisa mais simples que tem. Literalmente, é um sinal. Olha aí. Agora sim. As novas aparecendo primeiro, do jeito que tem que ser um microblog. Beleza? Bom, está feito aí. Vamos encerrar por aqui essa brincadeira de Firebase. Acho que deu para dar uma boa introdução para você. Deu para você entender muito bem como é que faz esse negócio. Puxa, mas não tem um banco de dados? Tem um banco de dados distribuído? Como é que eu vou saber quais são os dados do usuário? Cara, pensa na aplicação que você quiser pensar e que tiver dados de servidor, MOOC Tenancy. Dá para fazer tudo aqui sem dificuldade nenhuma. Tem uma aplicação que tem dados que são privados. Só aquele usuário pode ver. É uma regra que você vai criar e só aquele usuário pode ver. Tem uma aplicação que o usuário pode dar permissão para outros criarem dados. É uma regra que você vai criar lá, que você vai ter um array, uma collection de permissões. E aí na hora você vai testar se a permissão existe e tal. Não tem segredo nenhum, cara. Você consegue criar, imagino, praticamente qualquer regra no server aqui para a necessidade da sua aplicação. Você também pode criar funções no server. A gente não vai falar disso aqui. A gente está preparando um treinamento mais detalhado sobre serverless lá para o Campus Online. Então vai ser publicado lá depois, daqui a algum tempo, o treinamento de serverless. Então, por enquanto, é isso aqui. Espero que você tenha gostado, cara. A gente está caprichando aqui. Você está sentindo aí que a gente está gastando um tempo aqui para preparar conteúdo que seja interessante. Deixa seu comentário aí dizendo que conteúdo você gostaria de ver. O que é que você está vendo o pessoal falando? Puxa, eu queria ver isso aqui. Parece tão interessante que eu dou uma olhada aqui, estudo e preparo uma série de vídeos para você, beleza? Aquilo que o pessoal pedia aí, que tiver mais gente pedindo, é o que a gente vai falar no futuro. Não esquece de deixar seu comentário. Valeu! Tchau! 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 Tchau!